Fala galera, Pedro Ferreira na área chegando com mais um vídeo pra vocês, pós-jogo de Brasil e Estados Unidos Resultado de 1x1, um jogo que eu achei ruim e até acho que os Estados Unidos mereciam ter ganhado o jogo pelo volume de chances Tá bom? Vamos pro jogo, vamos fazer uma análise rapidinha, separei alguns tópicos Vou mostrar aqui pra vocês primeiro os lances Lances aí ó, pegando aqui pelo GLM que eu mostro rapidinho Parei alguns pontos pra falar aqui, primeira coisa O Alisson, o que chama? O cara do Pepe entrou no jogo contra a Colômbia Lança o corpo, vai pro fundo, cruzamento pro Pepe, a bola passou Vai ficar na entrada da área com o McKinney Recuando, Mursa, daí! Meu Deus, aqui eu achei que tinha sido o gol, porque a bola pega e volta na porta dele ali E assim, ele fez boas defesas durante o jogo Principalmente acho que um dos caras que garantiu o empate foi ele Porque ele jogou bem até Mas eu não sei, aquilo que eu falei no último vídeo que eu fiz o pós-jogo da seleção Eu acho o Alisson estranho na seleção Eu acho que ele fica mais lento, eu acho que ele não tem tanta confiança Até marquei aqui nos meus tópicos que o Alisson chama gol E aí, parece que é isso na seleção assim Ele chama muito o jogo O jogo pra perto da área dele Que pancada não entrou! E aí fica essa loucura, né? Aí, Robinson E aqui outra coisa que eu falei que eu acho que o Alisson merecia a vitória Pode pegar os primeiros, os primeiros lança Bola no gol Faz um lança aqui Aí é o gol do Rodrigo O golaço do Rodrigo jogado ali Mas foi um erro do goleiro O goleiro bate mal a bola aqui pro meio Bateu! Sobra! Mas até que ele aumenta ali Era só lança dos EUA Eu vou mostrar depois do Sofa Score Os números são um pouco diferentes no Sofa Score Em relação ao jogo Você pega pelos melhores momentos Alisson! Eu falei a reação E aí é o gol O gol dos Estados Unidos é o famoso chama gol que eu falei Repeti várias vezes aqui no vídeo Porque pra mim o Alisson Não pode tomar um gol desse Tem que armar a barreira diferente Ou ele tem que ficar no canto E aí a barreira saiu no canto do Alisson Bem, aqui Eu acho que o goleiro do nível dele não pode tomar esse gol Mas É, como eu falei Eu já não gosto dele na seleção Pro nível do Ares Mas não é Eu acho que é Tão de jogo mesmo Tá mais rapidinho Que a Marta joga no rosto Vem casa Dá uma olhadinha Aí eu vou pausar nesse lance aqui Pra gente poder falar do jogo Mais algumas coisas Detalhes importantes que eu achei ali Do primeiro tempo O jogo da seleção Como eu falei do Alisson O Rafinha pra mim foi uma decepção E já tá sendo aí Há muitos jogos O Rafinha não merece mais estar na seleção Um jogador que esteve jogando muito abaixo Tenta algumas jogadas Mas não resulta em chances claras de gol Eu acho que o Rafinha tá Tá tirando espaço de alguém ali na seleção No caso pode ser o Hendrick Pode ser o Martinelli Jogando invertido O Rafinha não tá Não merece estar na seleção por agora Deixa ele sem ser convocado Deixa ele no banco Já que tá convocado pra Copa América Então deixa no banco Deixa outro jogar Eu acho que agora é hora do Rafinha Dar espaço pra outro jogador Que vai desempenhar melhor o papel Ele não tá jogando bem Aí Sai o Esse lance aqui Cara Bizarro Eu vou mostrar pra vocês Eu nunca tinha visto isso aqui Fala pra mim aí Deixa nos comentários Se vocês já tinham visto Esse tipo de lance De VAR O VAR chamou Acho que pra dar o vermelho Parece Pelo que a tradução fala Aí o VAR volta O VAR volta Com a decisão de não falta Bola pros Estados Unidos Eu nunca tinha visto isso Nunca tinha visto Eu nem sabia que podia Alguma coisa nesse sentido Eu sei que tem algumas coisas Por exemplo Você pega do VAR ali É que Lance de cartão Que deu cartão pro jogador errado O gol Não é gol Impedimento Essas coisas assim Mas ele voltar com o lance Não sendo falta Esse eu nunca tinha visto Deixa aí nos comentários Você viu já em algum outro Não sei se alguma orientação nova Da FIFA Alguma coisa assim Mas eu nunca tinha visto Esse lance do juiz Ir pro monitor Eu achei que ele ia dar o vermelho Pro jogador dos Estados Unidos Pra mim foi falta Apesar dele pegar na bola Eu acho que O Rodrigo Nesse toque ali Ia sair cara a cara com o goleiro Eu acho que o Deveria ter sido expulso Dos Estados Unidos Mas Achei estranho O juiz ter voltado o lance Com Não marcando nada Deu bola ao chão Pros Estados Unidos Estranho Eu nunca tinha visto E aí vamos Vamos aqui Andando mais um pouquinho Coisas que eu tirei É O Hendrik Entra ali Aos 19 minutos Do segundo tempo E eu achei o Hendrik Pressionado Não sei se Foi falado No No último jogo Os números dele Que estavam comparando Com o Pelé Que só ele E o Pelé Com a idade Tinham entrado Com três jogos seguidos E marcado Eu achei o Hendrik Hoje preso Achei que ele não estava À vontade em campo Entrou Já movimentou melhor O ataque Aquilo que eu falei O Rafinha em campo Não cria jogadas Então acredito que o Hendrik Deva ser o titular Dentro da Copa América É Porque Ele está pedindo passagem Mas achei No jogo de hoje Ele tentou uns chutes Muito longe Não quis entrar na área Depois Para o final do jogo Ele meio que troca Com o Vini Júnior E o Vini Passa para dentro Da área De um jeito Onde o Hendrik Fica recebendo a bola Mais ali Próximo da meia lua E o Vini Júnior Mais dentro da área Achei estranho também Essa movimentação O Vini Júnior Também devia estar cansado Já O Hendrik Estava voltando Um pouquinho mais Para ajudar Na marcação Achei estranho Mas Legal O menino está aí Está entrando Está mostrando E é só um menino ainda Vai fazer seus 18 anos ainda Tomara que Tenha muito sucesso Na seleção E agora no Real Madrid Também E uma coisa Que eu achei estranho No jogo da seleção Vou tentar ir para o final Aqui Da pressão Dos Estados Unidos Que os Estados Unidos Estavam saindo Até relativamente bem Os Estados Unidos Aqui Vamos Lança Que os Estados Unidos Sai da pressão Do Brasil Apesar Tocando a bola O Rodrigo Vai para cima Da marcação Lindo Aqui A seleção Dos Estados Unidos Ela conseguia sair Com todos esses jogadores Jogando com a bola no pé Eu achei A pressão do Brasil Muito frouxa Principalmente Depois que sai E faz as alterações Muito frouxa A pressão do Brasil Na bola Então o Brasil Demorava para recuperar Aí de um ponto Também que eu vi Da seleção Você pode ver Agora aqui Nessa imagem Aqui mesmo Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jogadores Com mais um aqui 7 Da seleção americana A seleção americana Fez uma linha De 4 atrás E uma Aqui Quase de 5, 6 jogadores Na frente Da área E no meio campo Aqui do Brasil Para não deixar O Brasil Tocar essa bola Porque Com o Bini Jr Com o próprio Hendrick Martinelli O Savinho Estacar o Savinho Aqui Eu marquei isso Para falar Porque Savinho Andréas Pereira E Douglas Luiz Entraram muito bem Na seleção Douglas Luiz Marcando bem Todas as chegadas Dele Na bola Precisa Conseguindo roubar A bola E o Brasil Tomando muito Contra-ataque Mas eu acho Que porque Esse lance Do Alisson Falei que o Alisson É uma gol Mas nessa Ele foi bem Mas eu achei A pressão do Brasil Muito frouxa Aqui dá para ver De novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 jogadores Da seleção Dos Estados Unidos No campo deles Você viu O time do Brasil Todo marcado Aqui em cima O Vini marcado O Hendrick Querendo não estar no meio Mas tem cara Para todos os lados Lá em 15 Marcado Aqui tem marcação Para os três Tem ninguém sobrando Aqui se eu não me engano É o Beraldo O zagueiro do Brasil Subindo A seleção Estados Unidos E é assim Falando de um jogo Que eu achei ruim Para o Brasil Por que? A seleção dos Estados Unidos Vinha de uma derrota De 5 Para a Colômbia Se eu não me engano Até acho que o Richard Hills Fez gol O Richard Hills Do Palmeiras E aí você pega Uma seleção Que não veio Para, vamos dizer assim Jogar com o Brasil Jogou no contra-ataque E teve muita chance De fazer o gol Acho que até Merecia placar melhor E o Brasil Meio que se perdeu Nessa marcação Muito Muito forte Da seleção Dos Estados Unidos É uma coisa É uma coisa que o Dorival Júnior vai precisar Olhar Vai precisar Pensar É Porque Foi estranho O time não conseguiu Se livrar Dessa Marcação Para fazer jogadas Na maioria das vezes Eu marquei um comentário Aqui O Brasil Ele não conseguiu Jogar como um time Ele jogou Mais nas individualidades Que o Brasil tem muito Se você pegar o Vini Júnior Ele vai driblar O Hendrick tem muita força física Ele vai conseguir sair na frente O próprio Savinho Que Cara Tudo ele tentava driblar E bem Ele conseguiu fazer isso bem O André Esperanto Também Tentando na individualidade O Martinelli A mesma coisa Então o Brasil Não ainda Não ainda Está jogando Como um time Está jogando Nas individualidades Acho isso ruim Porque Num jogo Onde a seleção Tenta travar Que joga Com mais homens Atrás Qual a seleção Dos Estados Unidos Fez Isso não vai Bastar Vai precisar Da aproximação Vai precisar Do toque Do pivô Vai precisar Dessas movimentações Para que o Brasil Consiga vencer Essa marcação Muito forte Sem depender Só das individualidades De só um drible E todo o drible Aqui que o Vini Júnior E o Hendrick Tentavam Com 2, 3 jogadores Em cima Olha pode ver Dentro da área 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 De jogadores Praticamente dentro Da área da seleção Dos Estados Unidos Então assim Pressão muito forte Da Da zaga Dos Estados Unidos E o Brasil Não conseguiu Passar por isso Como eu falei É um time Que tomou De 5 Da Colômbia Deveria ter feito Um resultado Muito melhor E aí A destacar Algumas coisas Aqui Vou pegar Uma Vai parecer Vou pegar Aqui os números Do jogo Fala até Que o Brasil Teve mais Essa barrinha Aqui Nada Ele mostra Momentos de ataque O Brasil Ficou mais no ataque Ficou com a bola Próximo do ataque Então aqui Se você olhar O Brasil Teve muito mais Momentos de ataque Mas eu achei Que os Estados Unidos Teve momentos de ataque Mais perigoso O Brasil Ficou com a bola Mais no ataque Mas passando De um lado Passando pro outro Sem agredir Sem chegar no goleiro Da seleção Dos Estados Unidos E os Estados Unidos Conseguiu chegar Mais vezes No nosso goleiro Principalmente Porque está jogando No erro Do Brasil Aí aqui Vai aparecer Pegação de pé Vini Júnior Aí já Pra gente poder Fechar Esse é o Vini Júnior Do Real E eu acho Que está acontecendo Na seleção Não só com o Vini Com quase todos Os jogadores Do Brasil Vou falar de cabelo Vou falar de cabelo Eu acho que o Vini E os jogadores Do Brasil Não estão no clima De seleção Não estão no clima De jogar Como eles jogam Pelo Real Madrid Ou pelos seus times O Vini no Real Madrid Ele é um monstro E na seleção Parece que quer menos Acho isso estranho Acho isso ruim Qual é O ponto ali Que eu queria chegar Precisa mudar Esse clima Parece que o clima Está muito leve O Rodrigo falou No final do jogo Hoje Que precisa Prestar atenção Até o final do jogo Foi assim Contra o México Rapidamente tomou O empate Contra a seleção Dos Estados Unidos Também Um vacilo Tomou o empate Me parece que A seleção brasileira Ainda está em clima De oba-oba Eu fiz uma pontuação Para mim O Vini Júnior No Real Madrid Ele está mais focado Na seleção Ele está mais Por diversão Não só ele Quanto outros Os jogadores Dito que o Rodrigo Também Nível de concentração É menor E aí Por que eu acho isso O Real Madrid Tem um técnico Muito maior que ele Obriga ele a fazer As coisas Obriga ele a jogar Na seleção O Dorival É mais paizão Eu acho que ele tenta Meio que fazer O ambiente ficar bom Óbvio que isso É só um começo É só o Segundo Amistoso Pré Copa América Mas acho que isso É importante De levar Para frente Porque o clima Parece muito leve Ainda Precisa ter Esse senso De urgência Que o Brasil Não está bem Nas eliminatórias Não está jogando Bem como time Está jogando bem Nas individualidades Mas Tudo isso É começo de trabalho É hora de dar Um tempo Mas prestar atenção Para que isso Não fique recorrente E a seleção Não consiga jogar Tá bom? Fica aí A minha análise Do jogo Fica a minha análise No geral Dos amistosos De alguns jogadores Que eu vi Andréas Pereira Savinho O próprio Douglas Luiz O Hendrick Precisa entrar Na seleção De titular O Dorival Falou em Preservar Mas eu acho que Agora já não é Hora de preservar É um cara que Levou o Palmeiras Para ganhar Um campeonato brasileiro Estava jogando Bem a Libertadores Então Agora é hora De pôr responsabilidade Também Um pouquinho Para o Hendrick Fica aí Minha análise Espero que vocês Tenham gostado Se não gostou Deixa aí nos comentários Se discorda Se concorda Se quer que eu Tenha outras análises De outros jogos Deixa aqui nos comentários Deixa o like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Tamo junto E eu fui Minha paixão é o Palmeiras Mas esporte é meu hobby Vamos trocar e venha bora No canal O Pedro Ferreira Tamo junto Nessa história No Youtube No Youtube eu tô ligado No Pedro Ferreira Tô inscrito Esse canal E aí